Agora, venha cá, meu muso, uma coisa linda. Você, na outra temporada, com o nosso, aquele Priscila Alcântara, musa, eu sou apaixonado, rolou o karaokê e você se jogou aqui no karaokê. A gente tem um pedacinho do vídeo pra ver. Cadê a produção? Solte aí. Deixa eu ver. E será que temos um TVZOK para Vitor Clay, número 2? Ah, Jack Johnson. A gente falou de surf music. É verdade. E ele também surfa muito, velho. Oh, Ben Harper também pega as ondas. Nossa, a música ficou ótima. Ficou legal essa música, eu me lembrava dessas todas. Harry Styles. Ah, essa música é tudo, né? Caraca, é muito boa. Pô, essa aí ficou legal. Lembro que eu postei, saiu até o bagulho e foi longe. Ai, linda. Nossa, essa aí que a gente cantou junto ficou demais. Isso aqui é um céu. A apontação. A apontação. Eu ganhei da Priscila. Nossa, ela dela, eu agora não tô lembrando, mas ela tem ficado embolada. Maravilha. Ela detesta perdendo o karaokê. Pois é, então, teve esse karaokê, a gente vai fazer de novo, porque... Vamos? Aproveitar você aqui, meu amor, a Semana dos Namorados. A galera tá aí, ou tem gente encalhada, ou tem gente com acompanhante. Você tá aqui na minha frente, eu vou desperdiçar essa oportunidade. Vamos. O violão ali, encaixadinho. Solta aí, ó, cadê? Quatro números na tela. Vou pegar o violão. É com o violão, né? É com o violão. Vambora, vambora. E, ó, escolhe ali o número e quem sair você vai arrasar. Tá, eu vou querer... Número 1, pode ser pra mim. Bora, cadê? Eu vou cantar com você. Nossa! Você ouve, o Fábio Júnior? Você gosta? Meu, demais, cantei com ele. Aonde? Eu cantei com ele no Altas Notas Horas. Ah, que delícia. E, cara, o bicho foi muito sangue bom. Depois eu fui fazer uma entrevista, falou, eu fiquei super, tipo, zonjeado, honrado, assim, porque o Fábio Júnior, inclusive, era uma das grandes músicas que eu tocava no barzinho, velho. Sim. Que é a... Posso puxar aqui já, valendo, no game? Agora, agora. Putz, essa aqui, ó. É. Demorei muito pra te encontrar Agora eu quero só você Teu jeito todo especial de ser Eu fico louco com você É Te abraço, sinto coisas que nem sei dizer Só sinto com você Meu pensamento voa de encontro ao teu Será que é sonho meu? Todo mundo, o refrão em casa! Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu dancei E quantas vezes que eu só fiquei Chorei Chorei, chorei E aí vai embora, velho. O Fábio Júnior tá completando São 30, 40 anos de carreira Tem como ver pra mim, diretor? Mas o Fábio Júnior tá completando anos de carreira E é um cara sensacional Sabe que essa música aqui, pra mim, ela é refrão o tempo inteiro Eu acho que ela começa o refrão Daí ela tem o refrão Daí ela tem o Só você Cara, tudo é refrão De tão boa que é perfeita, velho Meu Deus 50 anos de carreira Não são 30, nem 40 50 A Fábio Júnior, beijo Beijo, meu amor É demais Mega fã Próximo número, vá, se jogue Vamos ver o que que temos Número 4 E aí Cadê? Skunk Já tem uma intimidade com a galera, né? Nossa, deixa eu ver aqui Como é que pode jogar Tá, acho que aqui, ó Os versos seus Tão meus Que peço Os versos meus Tão seus Que esperem que os aceite Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Ei Ei, Beru Vai, isso é demais Rapaz, isso é lindo Nossa Que momento Que delícia Obrigado Que delícia Ó, e falando em delícia Eu vou Ficar